Mexa a raba, mexa a raba, a biola Vamos atacar esse bagulho, tudo alright, vambora Eu acho que vai dar merda Vai com certeza dar muita merda Mas eu não tô nem aí pras merdas Vamos jogar uma fúria aqui Aqui, congela isso daqui Uh, quase errei meu rei Ai, os balão tá comendo meu rei Que? O que eu tenho... Que? O que? Eu fiz o pior ataque da minha... What the fuck, mano? O que aconteceu com as minhas tropas, mano? Caralho, viado Minhas tropas sumiram, tio Caralho, mano Que... Que? Caralho, minhas tropas... Que que aconteceu com as minhas tropas, velho? Eu nem vou gastar minhas furas, deixa quieto Caralho, sorte que os caras são pior que eu, mano Caralho, viado Que que aconteceu com meus... Não, calma aí, deixa eu ver, mano Não, calma aí que eu preciso ver o que aconteceu aqui Que eu nem sei Na hora que eu me liguei acabou o meu ataque, velho Ah, foi o balão, mano Ah lá, foi o balão, velho Oh, mano O balão acabou com o meu ataque, velho Nossa, mano O balão acabou com o meu ataque, leque Puts, mano Passei mal Alguém chama o Samu, velho Alguém... Alguém chama o Samu Tô passando mal, velho Vamos ver o ataque do amigo Caralho, amigão É que dá louca, mano Ele foi com um lava? Ele foi com um lava só? Porra O cara já mete uns feitiços um atrás do outro, mano Vai tá atacando bem Acho que vai levar o CV Ah, não, não levou ainda não Ih, não vai levar o CV não, parceiro Ih, parceiro Não vai levar o CV não, hein, meu compadre Passa as tropas rodando aí Não vai levar o CV não, hein, meu companheiro Eu queria falar nada não, hein Que é isso, mano Só ataque e fail Ô, mano Que pena Fez o ataque bem Mas você devia ter esperado pra jogar os Os bagulhos depois, mano Tá, vamos Puta merda Que ataque merda, né Vamos com uma cura Confio na cura Aí a gente bota o quê? A gente bota Três golems Deixa eu ver como é que Deixa eu ver o bagulho Deixa eu analisar aqui Deixa eu analisar Ah Hum Vocês analisaram comigo? Analisaram? Ah, ok, mano Que nem eu analisei Que eu quero analisar Acho que eu vou de Valkyrie e Bruxa, mano Se eu não Ó, se eu não fizer PT nesse ataque O Danilo falou que vai sortear um PS4, hein, galera Confia Vou confiar que esse daqui é PT, irmão Ai, mano Vai dar merda Só vai, meu filho Só vai Não fica pensando muito, não Se eu pensar muito, eu não vou Nossa, era pro... Eita, eu esqueci do salto Sorry, man Esqueci do salto, mano Que bosta Eu sou uma mula Cara, na moral Tapar na Senne é o nego mais tapado que eu nesse jogo, velho Porra, eu esqueci a merda do salto, velho Tem o veneno ali também Caralho, eu sou uma mula Eu sou uma mula Mas eu... Deu bom, deu bom Depois que as tropas já tinham tudo indo pro lado, tá ligado? Já não tinha mais ninguém ali naquele meio Eu soltei o salto, tipo Belo salto, Vinicius Genial Perfeito Esplendoroso o seu salto, filho Eu não sei se ele tá no Rei Bárbaro ou não, mano Não, não tá ainda, não Mas agora ele vai Pô, eu sou muito lesado, moleque Eu sou muito lesado, cara Eu sou lesadaço Eu esqueço de usar o feitiço, mano Na hora que eu me liguei que era pra usar o salto Tipo, as tropas já tinham tudo rodado a vila Bom que a minha rainha é treinada no... No Iraque, meu filho Rainha pica das galáxias Joga demais Melhor rainha ever Tá bom Tá ruim? Tá ruim, mas tá bom Tá valendo, né? Se desse, já devia dar like já, né, véi? Eu acho Só acho que esse ataque aqui mereceu mais like que o outro, véi Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja o dedão no like É nóis Wooo